E aí galera que assiste os meus vídeos, tô aqui com meu irmão hoje pegando as traíras. Dá um salve Chico. Salve galera. Fiquei bastante tempo sem postar vídeo. Muita gente falou pra mim por que eu parei de gravar vídeo, perdi a conta, não sei o que, mandando mensagem. Mas não é não, tô de volta aí ó. Vamos gravar vídeo. Nossa. Pegou. Pegou. Uh lasqueira. Olha o tamanho. Aí Gilão, é pra você Gilão. Falei ou não? Falei ou não? Demorou mas saiu uma traílinha aí. Mostra pra eles. Não é grande mas dá pra brincar um pouco. Aí quem estiver gostando deixa o like, se inscreva no canal. Já que a gente volta com mais peixe. Ficamos bastante tempo sem gravar vídeo aí porque tá correria. Mas hoje voltamos aí ó. Descrede traíra. É isso aí galera. Quem estiver gostando deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. O meu irmão acabou de pegar uma traíra ali ó. Primeira traíra dele. Aê tchau carrinho. Põe, põe no chão pra não tirar ela. Primeira trairinha dele. Dá um salve Gilão. Fala aí. Salve aí galera. O Salve aí. O Salve aí. É o Salve aí, aqui é o Salve aí. Olha aí galera. O Salve aí é o Salve aí. O Salve aí é o Salve aí. Você está olhando para mim agora Você está cansado? Você está cansado? Você está cansado